Olha o debate que tá rolando aqui, olha aqui, tá parecendo o protesto do crack. Vamos lá pra não demolir a quadra, olha lá. Agora é muito mais nada, vamos rapidinho que acaba logo. Hoje nós temos um lag press com quem? Com a magrela. Já começou. Com a jóia. Estamos aqui no aqui em cima. Magra, magra, magra. Porque isso não dá? Não sei, você acha que tá? Depois a gente pode fazer uma variação. A gente tem um pouco de... Rebote, calma. Vai vomitar? Não, eu tava respirando. Ah, perdão. O ar faltou. O que faz? É que a gente tem algumas distorções demais, né? Problemas psicológicas. Você? Para nada, sua cabeça tá boa pra caramba, Jéssica, meu Deus. Enfim, gente, hoje o lag day é com a Jéssica. Só que eu não tô sozinho. Você me acha ruim? Você me acha ruim? Ah, não te acho ruim. Te acho fofinho. Ai, não tô conseguindo deixar palavras agora pra te descrever. Júlia vai puxar o primeiro, eu vou puxar o segundo. Aí você me fala. Tá bom? Lag day hoje com Jéssica. Eu já fiz aqui esse mês, por isso que eu sei. Sou Jess. Sou Jess. A gente chega pra treinar toda bonitinha, né? Já sai cabeladaço. Primeiro ainda, que só aquecimento. Já tá tempo. Bora lá, fora os pés, mais aberto. Tá. Com muita técnica, né? Uhum. Como você gosta de treinar? Com mais carga e com técnica, os dois? Mais técnica do que carga. Mais técnica. É o que eu mais sou ruim. Eu gosto assim, de socar carga. A carga é o que meu ego manda, né? E tentar fazer. Mas de técnica eu sou bem fraquinha. Então, vou lá. Bora lá então? Vamos. Um. Controla. Bate bom. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Um. Dois. Três. 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 Mais um metrinha. Mais um. Três. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Um. Mas não tem mais força. É. Arruma. Ela vem. Ela vem. Vamos lá. Mais 15. Fala, Jess. Eu sei que você é forte. Peraí. Peraí. Calmaí. Tá muito quente aqui. Júnior, eu acho que não vai. Eu sei que essa é a primeira. Eu não sei se você colocou muita expectativa em mim. Não, eu não. Mas eu não sou muito forte não. Você quer carga e não é forte? Nem coloquei carga, então você aguenta. É. Efeição é difícil. Treino é resistido, né? No caso, seria? Bora. Ai, saudade dos carboidratos. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais um toque. Três. Quatro. Cinco. Travou. Beleza. Foi. Quatro. Fácil. Já começou assim, velho. A gente começa assim, né? Sabe como é que é romântico? Pancada logo no primeiro pra mostrar pra que a gente chegou aqui pra quê. O ar não chega aqui romântico. Eu tô percebendo. Não tem ar, ó. Ironberg. Fadebia 9 no Idade Alphaville. Aumento o ar. Porque se a galera for treinar aqui com o Junior, com o Carlão, não vai dar não. Você que tá hiperaquecendo. Olha o Big Humming. Tá treinando, né? Verdade. Três. Dois. Ai. Calma aí, Ju. Meu Deus. A gente coloca a culpa na falta do carbo. Quatro. Um. Dois. Ju, não vai. Bota as dez. Bota as dez. Foram duas. Três. Foram duas. Três. Não foi nenhuma. Para, mais cinco que você menos. Quatro. Três. Dois. Um. Vou completar. Seis. Sete. Vai. Saudades de Carlão, Júlia. É disso que eu gosto, romântico. É disso que eu tô falando. 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 Pelo menos são só três séries aqui, né? Tem um lado bom. Acabar logo. Tem um lado muito bom. São só três séries. Três séries de trinta. Três séries de trinta. Mas são só três séries. São três séries. E muda o fato, né? É. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isometria. De perna. Acho que é o nosso culpado. Um som. Um. 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 pra você é totalmente normal, né? Você tá bem? Eu tô. Eu tô também. Eu também. Eu ia vomitar. Olha, eles vão cair. Interessante do treino, né? Exatamente. Tem que sair pra gorfar, é o... Tô bem que você podia vomitar nesse chão novinho da Ironberg, né, velho? Seria eu a primeira... Ó, o Betão tá aí, ó. Seria eu a primeira a estrear. Seria uma honra, hein? Seria uma honra. Seria eu a primeira a gravar um fômito na Ironberg. Tá vendo, que legal? E eu proporcionei. O Betão ficaria feliz? Vamos. Tá suave, Jess? Faz de crise. Faz de crise? Por favor. Você quer que eu tenha desadinho? Tá desadinho? Oi, é. Tá bom. Desadinho. Boa tarde. Cris, com a bola sempre descida. Boa. Boa. Seis. Vamos lá. Sete. E... Dez. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Não precisa nem travar. Dez. Vai lá. Bora. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Isso. Controla e desce. Olha, ele engana as pessoas. Por quê? Ele fala calminho, tranquilo. Continua. Ele não para, entendeu? Essa é a tática. Mança, doce. Mas assim, é tão pesado quanto, se não mais, do que o Carlão. A diferença é que o Carlão fala para fazer cinco repetições, mais cinco. E você é mais quinze. Mais quinze. Vamos. Você, 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 ele coloca assim no roxinho, você consegue. Você é capaz. Você é capaz. A gente morre. Muitos anos ali, né? Então a gente pega o... O feeling. O feeling. Pô. Vinte e cinco anos fazendo. A Dizeste tem vinte e seis. Só a atentidade eu tenho de profissão. Tô louco, mano. Eu tenho dezoito anos. Você já era personal antes de eu nascer. É. Caramba. Personal desde os vinte. Teve quarenta e seis. Poxa, você não conhece que tem também de seis. Eu achei que você tinha uns trinta e oito, trinta e quatro, vinte, vinte e dois. É, mas você fica com a casa dos três, velho. Pô, você tá vendo? Sério mesmo. Vendo, tem que se cuidar. Eu tô me cuidando, eu tô no shape já, ó. Olha o antebraço do Ramon. Nem a sua coxa. Olha o antebraço do Ramon. Chuchu, sentiu minha falta? Agora. Eu tava falando, ele fala mansinho, mas ele é pior. Cansei, Chuchu. Todas as minhas... Olha ela. Olha o olhar de desespero, né? Tipo assim, vamos lá na casa do tio Otávio. Não, 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 não. Ele bate nos gatos. Não, não, não. Ele é judia da tia Neide. Não. Agora é comigo, Chuchu. Vamos fazer a cadeirinha lá. Gostozinha da... É a última, né? Por quê? Você fez só dois? É. Não, não, não. Perninha curta. Quatro. Para em cima. Cinco. Não, para em cima. Quatro. Três. Dois. Um. Mais em cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Travou. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Para cima. Três. Dois. Mais. As caras é melhor. Cinco. Seis. Dez. Seis. Sete. Você está exigindo demais. Oito. 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 Eu acredito no seu oito. Não falei que a gente ia tratar de maravilhosa? Oito. Nove. Deu. Deu. Descansa. Chuchu, essa cadeira aqui não é de Deus não, hein? Não foi? No nome de Jesus. Subiu. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Segura. Seis. Seis. Dois. Oito. Um. Lá embaixo. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Duas, dez. Onze. Segurou. Não vai. Três. Dois. Um. Só mais seis. Só mais seis. Dois. Três. Reclama do teu pai. Quatro. Cinco. Segurou. Seis. Cinco. Quatro. Dois. Oito. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E vambora. Seis. Vambora. Sete. Oito. Quatro. 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 do Cordeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Te vejo. Semana que vem. Ká. Obrigada. Não sei se você pensou. Tem que dar régua. Sério? Aí você tem horário também, né? Não falaram. Ah, valeu, né? Foi bom. Você tinha que ir embora. Que hora? Duas e meia? Duas. Duas e meia. Quero só. Duas. Duas, duas, duas. Hora de sair embora. Beleza. Acabou aí, hein, Shul? Rodrigo? Poxa, ele nem tá aqui. Ele tá em Nárnia. Sério, vamos fechar com passadinha, então? Vamos. Vamos? 50 passadas. Até o carro. Até em São Caetano. E aí, né? Dois. Dois. Dez. Quatro. O bom é que tem esse parcoão da 50 passadas. Seis. Sete. Quinhentas. Cinco. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dois. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E... Oito. Na verdade, você tem um último exercício pra me dar. Peraí que me... Olha o meu trabalho. Uêêê. Começa a tocar rapa no ouvido, faltou luz, mas era dia, tá bem? Tá bem mesmo, certeza? Diga, diga. Não, você teria mais um exercício pra apagar, né? Não, não, foi essa passada, 50 passada? É. 50 já contou. Foi 50, não, pior que foi 50 mesmo. Foi mesmo. Foi? Foi. Foi? Já deu, já, papai. Certeza? Tem. Obrigada, Carlos, por convite. Jéssica, na próxima temos que fazer uma avaliação. É, mês que vem só, né? Não. É um por mês. Não, porque você me apontou e pontuou, você tá com distorção de imagem. Você não tá vendo imagina. Não é tão, mas isso me preocupa, isso me preocupa mais do que isso. Mas, Carlos, as meninas não concordam. As meninas não concordam. Eu tô rádio, eu tô meio burra. Tô meio burra, de verdade. Cara, eu acho que aquela época do mês, que a gente tá no período e fica mais inchada. Sim, sim, sim. Então, a gente se sente um pouco mais inchado, um pouquinho em cima do peso, nessa época em específico. Vamos esperar passar essa semana e a gente faz e vai ser isso mesmo. Você acha? Perfeito. Fechou? Eu darei o meu melhor. Tô dando. Não. Tá sensacional. A única preocupação é você ter falado, olha, tô com distorção de imagem. Eu não sei, Sérgio, que eu tô emagrecendo, é que a gente, eu me olho todo dia. E é você que não me olho todo dia. Tá muito bem. Tá muito dentro do que nós nos propusemos, tá sensacional. É o que dá. Obrigada, Carlos. Prazer. Continua acompanhando aí a Jess, principalmente o processo que ela vai emagrecer muito mais ainda, saudavelmente falando e principalmente motivando vocês. Um beijo. Bora. Bora.